Marcos Saravalli chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia pra você, Marco. Bom dia, bom dia, Paula, bom dia, Isa, bom dia, Débora, bom dia a todos. Muito bom dia. Marco, tem uma pergunta aqui, muito interessante, por sinal, no Twitter, tá? De um cara chamado Marcos Saravalli. Pergunta minha mesmo? Pergunta sua, pra você mesmo. Volume da Petrobras, três vezes o da Vale. Uma sobe, a outra cai. Estão trocando as mãos, Marcos Saravalli? Ah, eu até pedi ajuda da Débora, né? Não minha. Mas a gente tá algo relativamente próximo, depois você... A Débora já nos abandonou, não, né? Não, tá aqui, ela já tá separando aqui no painel. Então é interessante isso, né? Porque eu tô agora na tela, mas tá um pouquinho menos, né, de três vezes. Mas algo relativamente próximo de três vezes. É um volume muito expressivo a diferença. Tô pegando aqui Petro 4, preferencial, com a Vale 3. E a gente viu na semana passada o desempenho da Petrobras, foi muito forte, uma queda bastante expressiva. Na contramão, né, o índice Bovespa subiu bem, a Small Caps também reagindo bem. Mas a ação da Petrobras, acho que foi o grande destaque negativo, mesmo com o anúncio, com a incerteza, vamos dizer assim. Mas o anúncio, por parte da companhia, dos dividendos. Exatamente. Então fica ainda, né, esse impasse. Tudo mais constante, teremos dividendos, né? Mas no Brasil tudo é possível. E com conhecimento, os investidores, pelo menos com aqueles que a gente tem conversado, vão trocando suas posições. Vão trocar posição de Petro por o quê? Até muita gente questionando. Pessoal, sendo sincero aqui, não dá para você trocar Petrobras por PetroRio, como nós, pessoas físicas, você que está nos ouvindo, a gente consegue trocar. Eu consigo vender mil reais, dez mil reais, que seja cem mil reais rapidamente em Petrobras e comprar rapidamente em PetroRio. Agora, um grande fundo de investimento, primeiro ponto, ele não consegue fazer esse movimento. E segundo, que ele precisa acompanhar o Ibovespa. O peso de Petrobras contra PetroRio é completamente diferente. E uma das opções, talvez, mesmo com todo o cenário, mesmo com toda a preocupação global, possa ser uma das alternativas de comprar a própria Vale, né? Que talvez a gente não tenha tanta essa preocupação. Então, particularmente, vamos pegar só o dia de hoje, né? Hoje a gente tem justamente esse balanço, né? A Débora vai mostrar aqui para a gente, mas volume da Petro muito forte, mais ou menos, vamos exagerar um pouco para baixo, né? Eu coloquei três vezes, exagerei para cima, mas exagerando um pouco para baixo, mas mais de duas vezes. O volume da Vale e a Vale vai subindo e a Petro vai caindo, continuando o movimento da semana passada. Então, se a gente está realmente vendo um volume muito forte da Petro em relação a outras ações, parece sim que esse movimento de venda pode continuar ao longo dos próximos dias. Muitas preocupações em relação a Petrobras desde a semana passada e por vários dias. E não só a queda, mas a volatilidade. Lembra do dia do anúncio dos dividendos da semana passada? Subiu, chegou a cair forte. E talvez o investidor, eu digo não só nas pessoas físicas, mas o grande investidor institucional, já esteja fazendo esse movimento, esse rebalanceamento das suas carteiras. Só vai diminuir marginalmente suas posições, como a gente vê no volume, o volume passando de 1 bi 100 nesse momento de Vale, desculpa, de Petro e a Vale, né, Dabora, chegando a 350 milhões de reais. Então, arredondando, aproximando aí três vezes o volume de uma para a outra. É bastante expressivo, né, Dabora? Exatamente isso, Marco Saravalho. Eu trouxe aqui, inclusive, o nosso monitor de mercado do Profit Pro da Nelógica para a gente entender pelo volume negociado. E aí fica muito fácil até de visualizar, né? Olha o tamanho do quadradinho aqui que vai agora Petro 4, com mais de 1 bi. Enquanto o Marco estava falando ali, realmente pulou aí para mais de 1 bi de volume financeiro negociado. Enquanto a Vale aqui está em 351,5 milhões ali de volume negociado. E até eu trouxe aqui, viu, Marco, mais cedo, eu vou até abrir novamente aqui essa ferramenta Times in Trades, né, do Profit Pro da Nelógica, que a gente consegue ver exatamente essa movimentação das corretoras, essa movimentação, por exemplo, de vendedores nesse momento. A gente tem aqui, ó, em Petri 3, maior vendedor agora aqui nesse momento, 26,56% da negociação de Petrobras aqui de venda está para a UBS. Em seguida, a gente tem Credit Suisse e Deep Morgan. Na média de preço aqui, mais ou menos, de R$31,14. O que reforça aí, até talvez, essa questão da saída do capital estrangeiro. No caso da Vale, olha só, até deixei aberto aqui também para a gente dar uma olhada. A gente tem aqui, em relação a compradores, olha só, XP e UBS em seguida. XP é a maior movimentação agora de compra da Vale, 19,34%. Mais uma vez, reforçando aí, talvez, o que o Marco vinha falando aí sobre essa questão de olhar um pouco aí para a Vale, né, e aí, no final das contas, tem essa troca aí, talvez, o que pode explicar esse volume aí que a gente está acompanhando agora, né, Marco? É, e ainda bem que você pegou a Petro ON, né? A ON, usualmente, os estrangeiros, os gringos, eles preferem as ONs, então é muito bom espelhar essa, como é que está a percepção. Como você falou, assim, a gente tem três corretoras, depois me recupera aqui a memória, né, mas são três corretoras em destaque estrangeiros, de certa forma, com volume bastante grande em queda, né, se desfazendo. UBS, Credi Suisse e Deep Morgan. Eu vou trazer aqui na evolução do tempo até ficar, olha só, essa linha azul e verde que a gente acompanha aqui, né, azul é Deep Morgan, verde é UBS, e aí, aqui, desde a abertura, né, eu até mostrei isso aqui um pouco mais cedo, 10 horas, amanhã, 10 e 11, a gente já tinha aqui o desmonte aqui de posição das duas corretoras, aí, as duas corretoras estrangeiras. Depois a gente tem aí a laranjinha, que é a Merril, mas UBS e Deep Morgan já desfazendo posições desde o início da negociação aqui em Petri 3, Marco. É, então, não chega a ser um palavrão, né, mas no mercado financeiro a gente costuma falar que os gringos estão socando a Petrobras, né? Acho que está liberado esse termo, né, não vamos ser cancelados, mas é um termo... Depende do termo. O problema não é ser cancelado, o problema é só derrubarem o canal. Não ser monetizado, né? É. Mas a gente consegue ver claramente, de novo, é lógico que a gente está medindo numa semana e talvez num dia só, mas eu tenho essa preocupação, de novo, ninguém vai se desfazer da noite para o dia das suas ações da Petrobras, vou zerar, mas com certeza, e esse gráfico nos mostra que essa troca marginal das posições, imagina, eu já falei isso aqui várias vezes, o que é marginal? Eu tenho 10% de ações da Petrobras, 10% tem no índice, eu tenho exatos 10% no meu fundo. Provavelmente o gestor não vai querer continuar com os 10%, ele vai querer ter 9%, só que esse 1% de um fundo tem 50 bilhões de reais, aqui chutando um número, ele vai ter que ir para algum lugar. Uma parte pode ir para a PetroRio, pode, uma parte pequena, mas uma parte tem que continuar na liquidez, na extrema liquidez, e ele provavelmente está indo para a Vale nesse momento. Então essa leitura que a gente tem aqui em relação a essa movimentação de Petrobras e Vale particularmente.